E aí galera, beleza? Aqui é a LXD do canal EliasRPG, tô aqui novamente agora com a parte 11 do Outrug de Digimon World. Bom, ó a Age 12, tá velho já, hein? Vai caducar daqui a pouco, espero que dê pra ir longe com você. Bom, aqui eu aprendi mais uma técnica, aprendi Megaton Punch, é muito boa, o power dela é 320 e dá stun ainda, então... Com certeza agora eu vou matar mais rápido. Bom, tô aqui com a vaga de pescar, negócio que esses itens ali abrem, pegamos card, né, no último, nos últimos. Fizemos algumas coisas, fomos na Freezyland, né, eu dei uma conversada aqui, agora estamos em 32, bom pra caralho. O Amon se juntou à cidade agora também no último vídeo, salvamos a caverna dele, catamos um item de DigiEvolução lá. Caso você tenha um Digimon Champion, né, ele ainda esteja vivo, você pode... Ah, eu não quero comprar não, comprei à toa. Você pode tá trazendo ele, né, de volta aqui, e trazendo ele pra Ultimate, sem precisar treinar, com item. Na verdade, tem... cada Digimon tem um item, né, pra virar. Todos eles têm, desde Champion até os Ultimate mesmo. Mas aí é questão de cada um, eu acho que se você virar por item, que eu não virei muitas vezes por item não, então tomei por fora. Mas por item, se eu não me engano, não altera muito os status, os status ficam quase a mesma coisa. Então, não tem uma grande diferença. Vou dar um Rest, pra mim recuperar aquele MP. Eu acho até melhor, porque aí eu não preciso ficar comprando item, né. Com o MP cheio, que é 3 mil, já deve dar pra fazer um bom estrago. Vixi, ainda bem, ia dar Rest, você ia cagar no chão, velho. Eu ia tá ferrado com você. Vamos lá. Faço de tudo pra não ter um pouco na barra de vírus dele. Quer ver? Acho que minha barra de vírus tá vazia até hoje. Ó, pra você ver. 12 anos, no caso, na idade dele, né, 12 dias de idade. Não cagou uma aveia no chão. Ô, Digimon obediente, é assim que é bom. Meu Digimundo não fica sujo assim. Ó o Sucamon ali. Já veio pra cidade também. Fala aí, filho. Não faz bosta nenhuma na cidade, mas tá aí. O que importa é que ele tá aí pra ajudar a gente. Agora que eu não dormi, né, porque ele não deixou. Sai, Bakemon. Merda. Vamos descansar. Pelo menos o Digimon tá feliz, né? Não tá obediente, mas tá feliz. Deixa eu ver meu MP. Não. Descansa mais um pouco. Pelo menos cansado ele não tá também. Óbvio, né? Eu não fiz quase nada com ele. Só tive uns fights. Nada demais. Alarmante. Vou recuperar minha life toda. Amar uma vez só. Aí tá bom. Vamos nessa. Lembrando que, de acordo com a continuação do vídeo 10, né? Eu deixei o Garurumon pra revanche às 4 da madruga. Então eu tenho que ir até lá depois também. Eu acho que eu vou conseguir dar um coro nele sem dar os comandos. Se eu for bem preparadinho, acho que não vai ser grande problema. Ixi, já são duas ou três da madruga? Acho que é três. Tomara que dê tempo. Vamos rasgar, fazer as coisas. Que aí dá tempo, hein? Quero ter essa revanche já nesse vídeo, de preferência. Que aí, paiaço. Fala que os outros tá roubando. Não aguenta perder peira, rapaz. Que vândalo. Ele apagou o negócio do túnel. Quer dizer, do túnel. Hã? Olha o tiozinho que vende carta. Quê? Pagar pra passar? Como é que está o Drimogemon lá dentro? Não sabe? Eu espero que ele esteja bem. Bom, cobrar pra passar. Eu já até imagino quem que seja o mais ardido que tá dentro desse túnel, né? Acho que vocês também já imaginam. Ah, musiquinha denuncia, né? Hã? Vocês não cansam mesmo, né? Ô, brasileiro, viu? Fala aí, couve-flor. Quanto tempo, hein? Foi mais fácil dessa vez de achar vocês. Prontos pra perder de novo? Beleza. Então vamos acabar isso de uma vez por todas, então. Mais uma vez. Vamos nessa. Agora mais forte. Pro Zagumon vou dar Moderate. A hora que eu abrir vantagem, eu começo a bater. Isso, matou o Tagumon só, que depois é X1. Só peço isso. Beleza, agora o bicho vai pegar. Agora é ataque. Senta o... Nossa! Senta outra dessa, filho. Golpe de luta livre. Ó! Chupa, Jô! Posso apanhar, mas que você vai morrer primeiro. Você vai. Essa vai ser mais rápida. Uma pedrada. Mais feijão no almoço. Toma. Tô nem azul, filho. Vão nessa. Acabou! Tipo... Emoção nenhuma. Muito fácil. Chupa, Jô! Vai fugir de novo, ó, paiaço? Por que você não pôde vencer? Porque você é ruim, rapaz. Só por causa disso. Vai correr de novo? Tá cansado. Então você se tornou um bandido porque você achou que a ilha já tava ferrada e não tinha o que fazer mais. Então você sabe sobre o problema da ilha. Não! Você não vai ser um idiota se começar a me ajudar. Você só vai ser mala, né? Porque você mudou totalmente. É melhor. Mas então vai pra cidade. Nada a ver, filho. Vai logo pra cidade e cala a boca. Todo mundo tá dando uma mão lá? Vaza pra cidade. Aleluia! Esse cortou pra cidade. O foda desses Agumon é que eles caem bem em cima do item. Então tem vez que eles bugam esse item e você não vai conseguir pegar. Eu dei sorte de conseguir. Desiste, lógico. Depois do cacete que levou, vai querer continuar brigando. Vem pra esse lado aqui agora. Vamos fazer uma visita ao Drimogemon que tava escavando lá embaixo. Pelo menos os problemas com o Gremon acabou, né? Ainda bem. Descemos aqui. Bom, antes da gente continuar o nosso caminho... Ih, já é 4 da manhã, caralho. Pega aqui esse caminho. Aí você pega aqui, ó. Ô, sai da frente, mano. Aqui, ó. Eu esqueci de falar quando eu passei. Tipo, uma passagem secreta. Olha lá. Você acha esses dois discos. Agradecimentos ao Maraba, que ele sempre dá uma complementada, né? Aí nos comentários, no Outrug. Então, se eu esqueço algum detalhe, assim, que é de importância, no Outrug, ele sempre lembra. Eu agradeço isso. Valeu. Bom, continua assim. Eu posso dizer até que, tipo, nós dois tá fazendo Outrug junto. Que se eu esqueço algo, ele complementa. Aí fica bem completão. Bom, vamos continuar, então. Drill Túnel. Aí. Acabou. E aí, já era? Valeu. Agora a gente não precisa mais dar a volta na montanha. É mais rápido esse caminho, hein? Bom, cara. Já que você não tem mais nada que fazer agora no túnel, é da hora você ir pra cidade, né? Tem bastante coisa pra fazer lá. Bom, esse foi mais legal. Já foi direto. Podemos vazar daqui. Agora já temos um corta-caminho bem grande. A gente pode pegar e voltar por aqui. Se a gente der go-through, a gente já pula e já cai direto na entrada do Drill Túnel. Sem precisar ficar perdendo um tempão, ó. A gente já corta uma boa caminhada. Bom, a gente acabou por aqui, né? O Drill Túnel agora não tem mais nada. Na verdade tem, mas não tá aberto tudo ainda. Mais tarde a gente volta aqui. Vou pegar o Dijô. Emulador viado. File City. Vou guardar os discs que eu ganhei, né? No caso que eu peguei lá atrás também, que eu havia me esquecido. Deixa eu guardar eles. Vamos guardar aqui. E aí? Vim guardar mais coisa aí, filho. Você vai ficar rico comigo só de chip. Se alguém roubar eu aqui, eu tô fudido. Ó, 5 HP chip, rapá. É bom você também ter esses chips guardados, de tudo quanto é coisa. Porque se você for desenvolver por status e não tiver tempo, os chips são uma boa. Pra você conseguir o status bem mais rápido. Ah, dormir agora, cara. Agora não ia ter nossa revanche com o maldito lá, que falou que a gente rouba pra carai. Fazer o seguinte, vamos viajar pra lá, a hora que a gente achar ele a gente dorme, ok? Aí a gente briga com ele lá. Vou fazer isso. Aguento um pouquinho aí. Vou até salvar rapidão. Vamos lá. Salvar aqui rapidão. Conversar com o Gijimon sobre as coisas. O Drimogemon voltou. O Gremon também tá aqui. Estamos a 38, 36 disfarce. Tá bom. Vamos nessa. Ah, vamos lá então. Vou até recuperar as coisas direto por item. Pra não perder tempo de dormir. Ah, que não. Caralho, bem. Desobediente de merda. Você acha que você não vai levar então? Devia ter dado um Double Flop. Apesar que o Double Flop recupera os dois. Não! Não dá mais. Dorgas. Maldito horário que você fica ativo, hein? Ai, pode dormir então. Vou até... Nem precisa salvar. Acabei de salvar. Vou ter que ficar ligeiro com isso, cara. Senão vai passar de novo o tempo. Merlin! Vamos aproveitar então. Vou vir pra Factorial Town. Fazer as coisas aqui. Já que... Vou ter que esperar madrugar de novo essa bosta. Na verdade eu nem precisaria esperar. Porque o Garurumon também aparece no Entardecer, certo? Então pera aí. É verdade. Então dá sim. Ele aparece tanto no Anoitecer quanto no Entardecer. Então eu vou pra lá sim. Vamos ver. Vou direto por aqui. Que já é rápido. Nós já caí direto lá. Cuidado que aqui já vai vir um Digimon direto de cara com a gente. Aí, ó. Ainda é pertinho, cara. Uma mão na roda. Que é ali onde tá o relógio. Se eu não me engano. São o horário correto já. Tá bem que ele acorda no horário meio que correto. Pra achar ele aqui. Eu tenho que torcer pra achar, né? Achei. Não tem nenhum Digimon aqui, parece. Falei lá. Se você vir aonde tiver aquela bolinha que seria, tipo, a junção entre o laranja e o azul. Ou a junção entre aquele azulzão escuro e o roxo. É o horário que ele aparece aqui. Ainda bem. Bom, eu espero que eu consiga vencer essa revanche. Vamos lá. Tá bom. Não vou fazer bosta nenhuma. Vou largar até o controle aqui. Agora eu sei, ó. Seu controle na mão. É que não tem como filmar. Vai. Não posso ajudar. É. Metade da vida. Senta o braço. Vixe, só... Não mostra não, hein, fera. Senta o braço nele. Tem dó não. Mete a ripa. Isso. Vai. Chulapa. Chulapa, rapá. Vixe. Dá outro quebra crânio nele. Hum. Esse golpinho de gelo quebra nóis, hein. Pega aí de novo. Fih, você não briga com o bichinho do capeta. Ah, fodeu. Stun não vale, velho. Que sacana. Se você matar eu por stun, velho. Você é o cara mais newbie dessa bosta. aqui, esse cara. Dá nada. Isso. Stunou, stunou. Pega ele. Porque esse cara agora é eu que babuso no stun. Não. Dá aquele murrão. Isso. Dá outro. Só pra acabar. Vamos acabar? Vai, seu porra. Sem a mão no controle, sem nada. Vai, lixão. Fecha o cu pra falar comigo. Ganhei. Quem achou que eu não ia ganhar aí, ó. Sou bom, né, palhaço? Dessa vez, sem a mão no controle, sem dar um comando algum. Estamos salvando a ilha do perigo, velho, que tá vindo. Vai pra cidade, então? Hum, já é uma mão, hein. Valeu. Aê, aí, ó. Mandamos o Garurumon também. Lembrando que você tem que vir meio preparado, porque vocês viram que é chato, né? Você não pode dar item, você não pode fazer nada. Nenhum especial você pode dar. E também a questão de que... Seu Digimon age sozinho, infelizmente, né? Tipo, você não pode fazer nada. E ele tem técnicas fortes. Vocês viram que mesmo eu tanto de ultimate, ele deu uma porradaria em mim. Eu só não vou atrás do Kukatorimon agora Que infelizmente O Kukatorimon não tá disponível ainda E eu não vim com Autopilote, porque eu sou uma besta Então eu vou ter que voltar de a pé Ótimo Epa Cuidado aí, trouxa Parece que um dos Mojiamons troca um item por autopilote, certo? Então acho que eu vou dar uma passada lá É, realmente, esquece Sem ser o horário eu não vou encontrar ele Mas nem ferrando Jumento, esqueceu do autopilote Cê é bom mesmo, hein, Elias? Prêmio pra você, viu? Nobel Bom, agora Garurumon na cidade também Vou tentar achar um autopilote Ou na verdade trocar, né, um Agora aqui fica cheio de Snow Agumons Olha, um Ice Murchon É comida também, viu, galera? Só que é uma comida diferente, ó lá Ele aumenta muito a disciplina no seu Digimon Essa comida é boa pra quando você precisa de disciplina alta Principalmente pra digivolver E não ficar fazendo o seu Digimon passar raiva Que nem eu fiz com o Greymon, né? Vou tentar bater um trade com os caras lá Ver se eu consigo um autopilote Eu não lembro nem o item que precisa pra autopilote Mas eu acho que eu tenho, hein Eu sei que o do autopilote não é o primeiro Mongeamon que faz a grana E sim outro Acho que é o segundo Vou dar uma colada lá e a gente já confere isso Da próxima vez eu tenho que lembrar Pra não fazer essa cagada de novo Sempre tem um autopilote com você Não dá uma de Elias Sempre se lembra de carregar um autopilote contigo Eu não vou ficar aqui moscando Esperando até dar o horário Pra eu catar o Kukatorimon Tem mais o que fazer no jogo Isso, ó lá Um Giant Meat pra um autopilote Perfeito Valeu, velho Eu não sabia que tinha Come aí Não começa Ó Aí, ó Agora ele tá obediente Come Eu fui cagado ainda em conseguir esse autopilote Não foi fácil Pronto Voltamos Devia ter pegado mais um, né? Sou um estúpido Aí eu já ficava com um guardado Danada, não Acho que eu já peguei os de hoje, né? Que eu falei aqui Peguei Bom, Garurumon Ele trabalha no restaurante, né? O Gremon Completando Ele fica patrulhando a cidade Não faz merda nenhuma E o outro E o outro que é o Drimogemon Ele faz uns tesouros Eu já vou até lá Conversar aqui 38 Bom Salvar aqui já Vamos mostrar o que eu abri aqui Que eu não mostrei ainda Beleza Como o Cocatorimon não vai dar mesmo, né? Eu vou vir pra Factorial Town agora mesmo Ah é Antes eu vou mostrar o que eu tinha prometido São lá Aqui, ó Em cima no Drimogemon Vai abrir uma bagaça, né? Que é o Treasure Hunt Tipo uma caça ao tesouro Você vem aqui, ó E pede pra ele o tesouro Olha lá O Gabumon tá ajudando ele Aí o que você faz? Você dá Don't Explain Olha lá Tem o Espectacular E tem o Regular Que é o tanto de tempo que ele demora E o preço O Regular é 3 dias Mil conto Mil bits no caso Espetacular, né? Que seria É 10 dias E são 5 mil Aí você escolhe o plano E ele vai trazer os itens nesses dias Normalmente esses itens Também são itens de evolução Ou itens bons pra caramba Então tipo Se você estiver procurando item E tiver uma graninha sobrando É sempre legal Você pedir um item lá Como não é o meu caso Que eu torro item Quer dizer que eu torro grana, né? Fácil Não tão fácil assim Mas É mesmo Eu ganho um HP Chip Vou guardar não Deixa quieto Vamos lá embaixo Mostrar o que abriu agora Por enquanto Nada normal Mas de boa Olha lá Restaurante Jatinha Lojinha Clínica A Arena do Greymon Olha lá Aqui, ó Eu não parei aqui Mas Aqui é o boletim De informações Do Shellmon Ele sempre fala De lugares Tipo De dicas de lugares Que você vai Olha lá Tem um shopping legal No Gear Savannah Que a gente já foi Vamos ver outro Um Digimon lendário, né? Que tá lá na Freezyland Diz que ele salva Os pessoal, né? Que tá Digimon doente Pelo frio Um guardião No lago, né? Um UFO, né? No MT Panorama Que a gente já viu, né? Que é aquela marca No chão lá Bandidos se foram Que foi a última coisa Que a gente fez Foi salvar, né? Que seria O Gremon Bom, se a gente Passar aqui na Arena A gente vai ver também Aqui as Arenas Das Coisas do Greymon Pra gente se candidatar A lotar Os prêmios também Podem vir a ser Itens de evolução E aqui abriu Olha lá O Ice Game Que seria o Digimon Curling Olha lá O Pinguimão tá aqui Você dá um peixe pra ele E joga aquele minigame De novo Sempre também Ganhando itens Também pra passar o tempo Porque aquele minigame É muito da hora Bom, agora sim Que eu expliquei A maioria das coisas Que já vieram pra cidade Que eu não tinha explicado Deixa eu dar comida pra ele Até que ele come Muito menos Que o Gremon Óbvio, né? Só osso Um Giant Meat Ele já fica contente Isso é bom Menos despesa Pra mim Vou dar uma colada Aqui na Factorial Tal, né? Pra ver as coisas Daqui Noiteceu já Meu Digimon É macabro Ele anda à noite Ele é acostumado Com hábitos noturnos Como eu Parece um zumbi Vamos lá Jeremons Odeio esses parentes Do Numemon Amarelos Malditos Primeiramente O que a gente faz? Vem aqui, ó Vamos dar uma conversada Aqui, ó Entramos na cidade Como eu entrei aqui? Nossa, sem educação Se eu não tenho nada aqui Então eu tenho que ir embora Foda-se você Não ligo Não obedeço você Seu porro Eeeh Sai fora Aqui nesse lugar É um ótimo lugar Pra aprender técnicas De metal, né? Com os Guardromons Também E um ótimo lugar Pra aprender técnicas De cocô, né? Que seria aquelas técnicas Muito esquisitas Do... Como é que chama? Dos Jeremons Vocês veem que aqui Essa fumaça No caso, né? Esse negócio Parece um vírus Deixa o Digimon meio doente Essa névoa Tipo, cheira mal Não se sente bem? Você tá bem? Aqui é onde você vive? Sem energia? Eu tenho que saber O que que é a causa Dessa fumaça aqui, né? Dessa névoa aqui Que parece fazer os Digimons Passarem mal Vamos dar uma conversada Com Andromon de novo Que agora eu tenho Serviço sim Aqui nessa bosta Vou resolver esse problema Eita Dei de frente com ele Não vou brigar não Que eu não tô afim Ok? O outro cagão Já foi embora Não tente me atacar Com essa bosta De Prominence Bean Que eu tô de boa Ah merda Tem um banheiro aqui Não tem? Ou é impressão Que aqui é um banheiro Não, é impressão Então Sim, é impressão Ah, meu Digimon Não vai dar tempo Vamos correr de volta Para o banheiro Mais próximo Eu espero que dê tempo Nossa, vou ter que dar um olé nele Sai Segura aí Não vai ser hoje Que vai aumentar um vírus Na sua barra Não irei deixar Boa Mas tá vazando De volta para a City Na próxima Eu vou começar a carregar Uns portable pot Para esses momentos Crucial Aê Voltei De o tempo Dá vontade De dar rest Até chegar a hora Do Kuka Torimon Sabe? Mas Não farei isso Não Vou salvar de novo Aqui Já que eu conversei Um pouquinho lá Né? Apesar que eu não fiz Quase bosta nenhuma Só desci um pouquinho Na Factorial Town Quanto save Um em seguida Do outro Tem Bom Foi bom Que o meu Digimon Acabou voltando Para querer cagar Porque aí Eu já fecho Aqui a parte 11 Não fiz muita coisa Mandei só alguns Para a cidade No caso 3 No Drill Tunnel Acabei com a gang Do Gremon Eu também Tive a revanche Com o Garurumon Cês viram Que nem eu falei Cês podem ir Tanto na transição De manhã para tarde Quanto na noite Quase amanhecendo Que é o pontinho amarelo Estando entre o azul E o vermelho E aquele azul escurão E o roxo Bom É isso O Koka Torimon Só aparece Quando ele tiver Naquela transição Do azul para o roxo Não que nem o Garurumon E eu vou esperar Acontecer isso Para eu ir para lá Espero que vocês tenham gostado Obrigado por tudo Bom Dá seu comentário Dá um gostei Se você gostou Se você não gostou Dá não gostei Fala porque Para eu poder consertar Nos próximos vídeos Hoje eu acho Que eu consigo Pôr duas partes A parte 12 Ainda sai hoje E eu vou voltar lá Na Factorial Town Para resolver o problema Do Numemon E daquele esgotão Ok galera Obrigadão por tudo Espero que vocês tenham gostando Dúvidas comentem Agradeço ao Maraba Por estar ajudando Aí também No Outrug Nos comentários É importante Para mim Porque se eu esqueço Algum detalhe Ele lembra lá E eu vou mandar um salve Para o Júlio Salve aí Júlio De boa Beleza Que ele pediu Bom É isso daí Falou galera É nóis Calm Forever